Na sessão de hoje a gente apresentou, apresentei três expedientes no caso, cada sessão varia um pouco, às vezes um aborda um tema, outra sessão aborda outro. Nessa sessão foram duas cobranças, uma indicação da questão da calçada do PSF-3 na Vila Moreno, uma queixa de alguns munícipes que precisam fazer um reparo, quando chegam lá principalmente se é um cadeirante ou alguém que tem uma dificuldade de locomoção, então fazer um reparo lá na calçada de entrada. São coisas simples, mas a gente é cobrado e é nosso papel também expor. A outra indicação que eu fiz, uma coisa um pouco mais ampla, que demais munícipes me cobram, que é a questão da operação tapo-buracos, a gente tem alguns buracos em algumas ruas e avenidas da cidade e a preocupação é que o período de chuva está chegando, então a gente sabe que daí a situação fica pior, os buracos aumentam, a dificuldade fica maior e não tem mais como fazer aquela manutenção, tem que esperar passar o período de chuva, então a gente pede à gestão uma atenção especial que procure da forma mais rápida atender essa necessidade. O terceiro expediente foi um requerimento que eu fiz para o secretário de meio ambiente, que é uma preocupação nossa também da questão da preservação das nossas nascentes dos mananciais de água. Eu acho que é uma coisa que no mundo todo vem, essa dificuldade, esse problema vem chamando a atenção e preocupando, a gente vê aí fenômenos de rios que secam do dia para a noite, Então, muito embora, felizmente, a nossa cidade é rica nesse sentido, não quer dizer que a gente deva relaxar, mas é muito pelo contrário, temos que trabalhar nesse sentido, preservar para que, não só no presente, mas no futuro, nossa geração, gerações futuras possam ter água potável. Então, estou solicitando ao secretário do meio ambiente que medidas estão sendo efetivadas nesse sentido, que é uma preocupação muito grande que a gente tem, a água é um dos bens mais preciosos que temos. Então, a gente tem uma preocupação nesse sentido, para que a gente não possa ter nenhum tipo de problema no futuro próximo com o abastecimento de água da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.